Gente, vamos lá então, que eu quero falar com vocês sobre a estratégia de milhas e algumas coisas que não são ditas com as milhas. E aí eu quero esclarecer para vocês aqui. Muitas coisas acontecem durante o processo de juntar pontos e milhas com os cartões de crédito, né? E é muito comum a gente ouvir falar assim. Olha, nós temos uma tabela fixa da Latam, tabela fixa da TAP, onde eu emito passagens muito barato, tudo de graça, eu não pago nada. Eu mesmo falo para vocês, olha, eu vou para Buenos Aires e reservei o hotel intercontinental, lá em Buenos Aires. Eu vou para Buenos Aires e reservei o hotel, novo hotel, pela Al Accor. Eu vou para Buenos Aires e comprei a passagem executiva da Suins com milhas e paguei a tarifa de embarque com milhas. Eu vou para Buenos Aires e vou com a companhia aérea Tursk Airlines e paguei a taxa de embarque com milhas. Eu vou para o Qatar, eu vou para Dubai e vou com 160 mil milhas, tabela fixa de executiva. Eu vou para Lisboa, eu vou para Lisboa e vou de graça com milhas. Eu vou é reservar um hotel, reservei tudo com milhas. Então, existem algumas estratégias que realmente 100% o hotel foi pago com milhas e 100% a companhia aérea também foi pago com milhas. Mas o pouco que se você sabe que falam aqui, é que quando você reserva uma companhia aérea, dependendo da companhia aérea, saindo do Brasil, por exemplo, para o Qatar, para Doha, para Paris, para a Itália, só de taxa é mil e quinhentos reais. E se é uma mãe, um pai e duas crianças, você multiplica isso por quatro, que a maioria do brasileiro geralmente não vai sozinho, né? Você pode ver sempre nos voos, sempre acompanhado. E aí, as pessoas quando falam, eu viajei para Doha, para o Qatar, para Dubai, eu fui para a Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos. Mas a pessoa não fala para vocês o quanto ela pagou na diária do hotel, e ela não fala a verdade o quanto de taxas ela pagou com a aviação. E ela também não fala para vocês que lá nos Estados Unidos, e dependendo de outros países, quando você fecha o hotel, tem uma taxa de 12% e 18% no hotel, e eles também não falam que eles têm que pagar a taxa de gorjeta para o garçom, e também o táxi, o Uber, sempre existe uma gorjeta. A viagem que fala que, ah, gastei com milhas, o avião foi de graça, o de graça é uma injeção na testa. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque alguns membros do canal me falaram assim, Leandro, quando a gente viaja, por mais que seja com milhas, realmente não é 100% de graça. Exatamente isso. Nenhuma viagem 100% é de graça. Por que que não é de graça? Porque para você comprar com milhas, houve uma estratégia para que você ganhasse as milhas. Se você comprou as milhas, houve uma estratégia para você comprar as milhas, então aquela passagem não foi de graça. Você comprou as milhas, e as milhas é dinheiro, dinheiro que você pagou para ter elas. Então, nem sempre quando você ouve falar que, ah, eu estou aqui em Dubai, e eu vim de graça, é mentira. É mentira 100%, porque de todas as formas, se ela ganhou a milha com o cartão de crédito, houve uma estratégia, e as milhas custam dinheiro. Se você comprou as milhas, as milhas valem dinheiro. Se você não pagou a taxa de embarque com milhas, você pagou no dinheiro. Se você usou o hotel e pagou as taxas, você usou dinheiro. Então, de qualquer forma, existe um custo por trás para viajar. Por isso eu falei para vocês, não serem doidos de fazerem compras esporádicas, afoitamente, quando aparecem promoções. Mas por quê? Porque nem tudo que você vai ver é a realidade. Nem tudo é a de graça e nem tudo é a realidade. Porque por mais que você imita uma passagem de graça 100% com milhas, tem um custo por trás disso daí. Vou dar um exemplo para vocês verem. Eu reservei esse hotel. Eu reservei esse hotel com milhas. Eu reservei esse hotel com milhas e HG Rewards. Esse hotel é o Intercontinental. E por que eu escolhi esse hotel? Ele está mais central em Buenos Aires. Porque eu vou ficar em dois, né? Vou ficar nesse hotel e vou ficar no novo hotel também pela Acor. Esse hotel vai ficar eu, minha mãe e o Edinho. E por que eu escolhi esse hotel em Buenos Aires? Vamos lá. Esse hotel, eu tenho milhas e HG. Esse hotel tem Salavip. E esse hotel tem o Happy Hour. Então, a chance de eu chegar lá e eu conseguir comer de graça, tomar café de graça e Salavip de graça, é grande. A Salavip tem alimentos, tem bebida, tem suco, tem café, que eu não vou pagar nada. Então, quando eu falo para vocês que você pode viajar e economizar nas viagens, você ganha o avião. Por exemplo, eu, tá? Eu paguei, eu vou de Thurks Airlines. A gente vai de Thurks. Então, a gente vai de executiva, eu e o Edinho, minha mãe. Nesse assento que eu vou mostrar para vocês. Esse voo aqui é um voo da Thurks. Então, aqui tá minha mãe e eu e o Edinho. Cada um num voo, cada um numa poltrona separada. Esse é a configuração do avião da executiva. Nesse voo, eu preferi gastar tudo com milhas e não pagar nem a taxa de embarque. Já expliquei na live de ontem. Então, o que acontece? Nesse voo, vocês vão ver que eu comprei essa passagem, eu paguei, olha o preço, olha como foi de graça. Eu paguei 129 mil milhas nesse voo, olha, 129 mil milhas nesse voo para nós três. Então, 129 mil milhas, vamos lá. 129 mil milhas por três, eu paguei 43 mil milhas cada de executiva para Buenos Aires pela Thurks. 43 mil milhas, se eu jogar 15 reais o mineiro das maios, 645 reais a ida para Buenos Aires. Tá barato. Só que eu paguei a taxa da companhia, 14 mil milhas e paguei também 11 mil milhas de taxa de embarque. Eu preferi pagar a taxa de embarque e a taxa da companhia com milhas, deu 28 mil milhas. Para nós três, dá 8 mil milhas para cada um. Então, 8 mil milhas para cada um, 8 mil milhas vezes 15, eu paguei 120 reais de taxa de embarque. O Edinho, para minha mãe e para mim, para cada um. 120 vezes 3 são 360. Então, neste caso, eu fiz uma bela de uma compra suculé top, 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 top. De graça, praticamente, esse voo. Porque eu não paguei nem taxa de embarque, nem a taxa de serviço da companhia e tudo com milhas. Só que as milhas vieram de algum lugar. Essas milhas vieram do Dux, vieram do Cicred, da Caixa Econômica, vieram do Santander U Limited. De alguma forma, eu mandei milhas para lá. E essas milhas vieram de algum evento meu. E aí, sim, eu comprei essa passagem 100% com milhas. Mas e o seguro, Leandro? O seguro eu emito pela Visa, que eu comprei através do Visa. Só que, neste caso, por eu não ter comprado a passagem nem a taxa com o cartão de crédito Visa, eu emito um seguro à parte, pela Porto Seguro, pela Shurant, por uma outra companhia que venda o seguro de viagem mais barato. Você conta por cabeça, pela idade e veja se vale a pena. Se valer a pena, você compra. Senão, você deixa sem seguro. Você não é obrigado a fazer seguro, tá? Mas existe essa possibilidade, tá? Bem, esse é um dos voos para você entender que houve realmente 100% de garantias. Ou seja, eu emiti 100% com milhas, tá? Bem, aí tem um outro voo que é também pela Swins. Esse aqui é pela Thurks. Aí tem um voo pela Swins, que é pela Swins. Esse voo é uma business, sai de Guarulhos para EZE e sai de EZE para Guarulhos, né? O que acontece nesse voo? Também eu emiti com milhas Smiles, tudo com Smiles, tá? Milhas Smiles pela Swins e pela Thurks. Então, são dois voos. Um voo pela Thurks Airlines de executiva 100% e a Swins também 100% com milhas. A Swins saiu 52 mil milhas e a Thurks 43 mil milhas, tá? Leandro, tudo pela Smiles, tá? Tudo pela Smiles, sem tabela fixa, sem fazer aquele processo que vocês sabem que a galera faz. Tudo pela Smiles. E ontem mesmo eu divulguei para vocês, a Emirates tinha o mês inteiro, em fevereiro, acabou agora. O mês de março, lotada de Emirates para viajar também para Buenos Aires, 74 mil milhas a partir, né? Bem, e quando você emite, então, uma passagem que é comprando com o dinheiro? Então, você paga a Latam. A Latam, por exemplo. Quem viajar, vou dar um exemplo para vocês pela Latam, usando aqui um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Se eu emite, por exemplo, pela Latam, um voo aqui, só para que você veja. Se eu emite pela Latam um voo de premium economy, tá? Então, ó, um premium economy, premium economy, ida e volta, São Paulo, GRU, para Buenos Aires, ó, vou pôr todos os aeroportos para vocês verem o preço que pode sair para um para outro. Aeroporto Buenos Aires e vou colocar a ida, vamos pegar o mês de agosto e a volta também agosto, tá? Uma premium economy, só para vocês verem. Aí você encontra uma premium economy direto pela Latam. Vamos baixar uma baratinha, direto. Que esses voos que eu estou falando é direto, tá? E a Latam só vai para lá como premium ou econômica, tá? Então, direto, nós temos Guarulhos para o EZE, 72 mil milhas, mais R$54,00 de taxa. A Latam não permite você pagar com milhas a taxa, tem que pagar no cash. Nós temos direto às 14h30, AEP é mais barato, então esse voo seria mais barato, porque você iria para o centro. Então, esse AEP, ó, Guarulhos, AEP é mais barato, tá? Então, esse voo aqui, ó, seria o mais indicado, por causa que é mais barato o Uber para onde você vai se deslocar. E depois tem duas paradas, uma parada, e tem o primeiro voo lá de cima, que é das 7h05 às 10h15, mais caro. Então, eu iria no mais barato, o mais barato seria direto para a AEP às 14h30. Então, eu pagaria 72 mil milhas da Latam com mais uma taxa de R$54,00. Vamos supor que você concordaria com esse voo. Você vai clicar aqui e vai escolher, então, que você escolheu a premium ou o economy. E a volta, eu tenho uma volta aqui, vamos ver o horário. Só para vocês verem como que é uma diferença de pesquisa de voo, tá? E a taxa que você vai pagar. E aí tem uma volta aqui, da Latam. É, EZE para Guarulhos, é caro esse voo. Eu queria o AEP também. Achei aqui, ó. AEP. AEP. Também tem, ó. Só que, olha a taxa de embarque aqui, ó. R$369,00. Então, em contrapartida, aqui é uma pessoa só. Uma pessoa pagaria R$369,00. R$369,00 de taxa, mais R$59,00 que vocês viram. Só uma pessoa pagaria R$428,00. Se fosse eu, minha mãe e o Edinho, nós pagaríamos R$1.284,00. De taxa. E aí você observa que eu vou escolher esse voo, tá? Aqui, ó. Top. Tá vendo, ó. Bolsa, mochila, primo, economy. Tá vendo, ó. Que eu escolhi esse voo aqui, ó. Que é o conforto maior. Então, eu escolhendo esse voo, eu vou... É como se eu tivesse no... Não é executiva, mas é o melhor voo que tem da Latam para esse lugar. Tá? Diferente daquela executiva que eu mostrei para vocês, tá? Agora, se eu escolhesse econômica e não premium economy, eles também diminuem um pouco a taxa e também abarateia as milhas para viajar para Buenos Aires. Então, para Buenos Aires, eu posso viajar direto a partir de 30 mil milhas. 30 mil milhas. Ou eu posso pagar, caso você não tenha milha suficiente, você pode fazer esse voo aqui, ó. Que vai dar 21 mil milhas. A taxa também, olha para você ver. Olha o que acontece quando você não observa aqui, ó. Você aumenta a taxa, diminui as milhas. Nesse caso, nesse voo. Se você avançasse por aqui, ó. Olha o que acontece. Você tem a opção de mudar ainda e escolher a premium economy, ó. Top, premium economy. Aí você pagaria nesse voo com escala, que sempre que você fizer um voo com escala, barateia o assento. Então, o que acontece? Nesse caso, se você escolhesse esse voo, ao invés de você pagar 76 mil milhas, mais R$ 59,00 de taxa, você paga, então, na premium economy, você paga 56 mil milhas e mais R$ 85,00 de taxa. E esse voo, você teria tudo isso daqui, ó. Bolsa ou mochila pequena, bagagem de mão 16 kg, uma bagagem despachada de 23 kg, remarcação sem taxa, assento meio bloqueado. O que é assento meio bloqueado? Eu vou mostrar pra vocês. Quando você escolhe esse voo, a premium economy da Latam, ele tem três assentos. E pra deixar você mais confortável, ele coloca você na janela, bloqueia o meio e deixa do lado pro outro passageiro. Ou seja, o assento do meio, ninguém senta. Então, seria mais ou menos assim. Ficaria essa pessoa aqui, esse no meio bloqueado e essa pessoa aqui. Aleandro, mas se é eu, minha esposa e minha filha? Pra comprar o assento, você não consegue comprar vocês três, mas você pode colocar sua filha num outro assento e quando você entrar no voo, você fala pra comissária, olha, é a minha esposa, minha filha e eu e nós três vamos sentar aqui. Não tem problema nenhum. É que outros passageiros pagam mais caro pra não ter um passageiro do lado. Tá? E aí, se você quiser voltar por 15 mil milhas, também você pode. Então, você escolhe esse voo mais barato com 15 mil milhas. Vou escolher esse direto. Observe que a taxa de embarque também aumentou. Então, tudo que você encontrar mais barato com milha, você vai observar que alguma coisa vai aumentar pra você em dinheiro. Música Música Tchau, tchau.